Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com cada um de vocês. Estou aqui no round 6 no mundo do Roblox. Dizem que ele foi atualizado. Eu pela foto lá vi que ele está em update. Parece que tem novos jogos aqui, então eu quero jogar muito. Vocês já podem deixar o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. É claro! Porque já estou aqui na batatinha frita 1, 2, 3. Vou tentar pegar a distância da galera, porque eles ficam empurrando, fazendo as coisas. Vou vir aqui para o meu cantinho. Aqui já está vindo um parceiro também junto, então vamos lá. Pode começar a bagaça aí. Solta a bagaça que eu sou mestre na batatinha frita. Vamos lá. Passe para o outro lado. Lá vou eu galera. Deseje-me sorte. Fui! Luz verde, beleza. Vermelha! Para, 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 para. Perdi, hein? Eu tenho que chegar lá mais rápido que a galera, porque aí eu posso tentar atrapalhar os jogadores e ir já eliminando eles aqui. Sua mãe sabe disso? Então tem que ser muito rápido, mas tem que ficar esperto, porque a boneca do mal não é boazinha, não. Ai, mamãe, 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 que medo. Vai bagunça, vai bagunça. Para quem não me conhece, eu sou bagunceiro gamer. Estou aqui no canal do meu amigão, Rei Arthur. Vão deixando o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. E vem jogar Squid Game com a gente, galera. Jogo da Lula. Batatinha frita 1, 2, 3. Round 6. Aí vocês escolhem. Estou chegando. Cheguei! Agora é hora de atrapalhar a galera. Vamos tentar aqui. Eu tento derrubar eles na hora que a luz está vermelha. Olha lá. Morreu um ali. Morreu aqui a menina. Nossa, deve estar brava, hein? Deixa eu tentar atrapalhar o cabelinho de bacon. Não, o cabelinho de bacon passou. Me derrubaram aqui. Vou tentar pegar esses aqui mais para cá. Toma! Cai, 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 parceiro. Preciso derrubar você, amigo. Não é nada contra a sua pessoa, passou. Vou na... Thaís, fofinha. Thaís! Toma! Preciso te derrubar, Thaís. Morreu? Não! Alguém derruba a Thaís aí. Cai, Thaís! Cai, amiga! Ela está caindo, mas está dando sorte. Está conseguindo passar. Está todo mundo em cima da coitada. Morreu. Que maldade! Vamos para a segunda parte do jogo. Agora vamos à colmeia, que é o jogo do biscoito. Vamos ter que ser muito rápidos, porque aqui a galera também atrapalha. Então tem que ser... Tem que torcer para pegar um cookie aqui bem fácil. Vamos ver qual vai ser meu cookie. Eu preciso ser rápido aqui, que a galera atrapalha. Nossa estrela! Para ajudar o controle ficar na frente. E esses inscritos... Sai daí! Sai daí! A galera vai me atrapalhar. Galera, não me atrapalhem! Por favor! Não posso perder no biscoito. Rápido! Boa! Consegui! Finalizei meu biscoitinho. Estou tranquilão. Agora vamos atrapalhar a galera, né? Nossa, esse aqui está no guarda-chuva. Conseguiu! Falta um. Esse aqui. Todo mundo vem atrapalhar. Todo mundo, todo mundo. Não deixa, não deixa, galera. Vamos lá. Atrapalha ele. Vamos tentar eliminar. Não vai conseguir. Acabou o tempo. Tchau. Tchau, 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 amiguinho. O que vem agora? Irineu, você não sabe nem eu. Hum, agora eu tenho que ficar esperto. Agora é só raquetada no piolho. Eu vou pegar um lugar aqui. Eu não quero muita briga. Só vou na boa. Só vou na boa. Então eu vou ficar aqui, ó. Vocês que sabem. Se vocês quiserem brigar. Eu gosto de ficar aqui porque, ó. Nos outros lugares, os jogadores pulam de cama em cama. Igual aquela menina está fazendo. Aqui como só tem essas duas e é distante, ó. Eles não conseguem estar pulando nas camas para tentar acertar minha cabecinha. Então eu uso essa tática aqui nesse aqui, que é o da raquetada. Vamos ver se vai dar certo agora. Parece que ninguém vai querer briga. Boa noite e bons sonhos. E que todos os mais fortes sobrevivam essa noite. Pelo jeito, está todo mundo parado. Ninguém está querendo briga. Aham. Sei. Vamos ver ali. Tem aquele carinha ali que eu posso tentar pegar ele. Não sei se compensa. Vou tentar, mas eu posso me dar mal. Vou subir aqui pelas costas dele. Toma! Ih, já fugiu. Já fugiu. É a menina. Ela fugiu. Tem vindo um ali. Cadê? Cadê a galerinha? Vou quieto aqui, hein? Olha ela aqui debaixo de mim. Ela vai querer dar o golpe. Vem aqui, menina. Uá! Vem aqui, hein? Nossa, apagou tudo. Está tudo escuro. Aí! Uá! Aquetada! Já acertei uma. Ela está fugindo. Eu vou tentar derrubar. Vamos ver. Me dê um olé. Não faça isso. Fica paradinho aí. Eu preciso te acertar de novo. Espera. Toma. Estou errando todas. Pega ela. Ah! Eu não vou conseguir. Não vou conseguir. Estou em cima, mas não vai dar. Ela é rápida. Muito rápida. Não estou conseguindo pegar. Ai! Peguei. Escapou. Acredito. Não acredito. Ah! Agora ela já era. Ah! Deixa quieto. Vamos parar de briga. Vamos para o... Vamos para o cabo de guerra agora. Até aqui não vi. Bom, pelo menos eu acho que é o cabo de guerra. Eu não vi nenhuma novidade ainda nos jogos. É mesmo, é? Vamos ver se mais para frente aparece. Até onde eu sei, agora é para ser o cabo de guerra. Vamos ver o que vai aparecer. Vamos lá. Ó, não é o cabo de guerra. Já é uma coisa nova que tem aqui. Pelo jeito, vamos ler ali. É uma corrida, um hobby. Para correr aqui. A água tóxica. Água tóxica. Vamos ter que acelerar aqui. Vamos embora, galera. Tem que correr muito aqui, que tem o tempo. Então, só acelera. Acelera, acelera. Acelera, acelera bem. Acelera. Vai com tudo, bagunça. Vai com tudo. Abre aí, abre aí. Vambora. Vai, galera. Vambora, vambora, vambora. Temos tempo, temos tempo. Quem cair já era, hein? A água é tóxica. Nossa, eu não quero cair. Não quero cair na água tóxica. Rápido. Rápido, amigo. Amigo, aqui ninguém precisa bater em ninguém. É só você ter habilidade, correr, se mandar, que você vai vencer também. Tem que apertar um botão ali, né? Eu acho que o menino vai apertar ali já para abrir a escada aqui. Já abriu. Nem vou mais lá, já vou direto. Botão fica ali no cantinho. Mas se alguém apertar, já libera para todo mundo. Nossa. Tô chegando aqui. E agora vai ser uma parte mais difícil, ó. Não prestar atenção, você cai. Se cair, adeus, querida. Uh, pulei mais uma. Agora tá mais complicado. Tá ficando complicado. Pra quem acha que é fácil, não é fácil. E acho que a água vem subindo. Então tem que ser muito rápido. Ai, conseguindo pular aqui. 90 segundos. Aqui já é outra coisa. Passa quietinho. Tranquilovski. Cheguei, garotinho. Cheguei muito cedo. Esse desafio não me colocou medo. Você é o bichão mesmo, hein? Pra quem acompanha o canal, sabe aí que o meu medo é a bolinha de gude. E aquele vidro. Aquele vidro é uma porcaria. Galera, vou dar uma pausada aqui porque falta quase um minuto. Vou ficar um minuto parado aqui. Então a hora que eu voltar pro desafio aqui, que eu acho que é o cabo de guerra, a gente volta. Beleza? Voltamos, galera. Cabo de guerra. Agora eu vou no mouse. Eu vou no mouse que eu tenho que ser muito rápido. Não posso de forma alguma perder. Porque aqui também não é fácil. Tem que apertar muito. Vamos lá. Quem puder deixando o like e se inscrevendo aí no canal. Ativando o sininho. Vamos tentar derrubar aquela galera. A gente tá conseguindo puxar bem, hein? Não estão puxando a gente de volta. Aperta aí, galera. Aperta aí. Aperta aí. Vamos tentar derrubar eles. 30 segundos. 30 segundos. Eles estão na beiradinha. Eu acho que eles vão cair, hein? Caiu uma. Uma já foi, hein? Duas. Acabou. Ah, garoto! Você ainda está de pé depois disso? Certamente que sim. Claro, amigo. A gente luta. A hora que chega na bolinha de gude é que é o problema. Agora é o vidro, hein? Vou tentar fazer aquilo que eu faço aqui. Mas provavelmente eu vou cair. Vou tentar sair que nem maluco. Você é maluco, é? Eu disse que eu ia cair. Agora eu tenho que fazer tudo de novo para voltar aqui. Já volto, galera. Dois mil anos depois. Voltei. Agora estou na temida ponte de vidro, galera. Quem vai ser o primeiro? Eu vou ter que sair que nem maluco. Hum, dois já foi. Dois caiu. Nossa, e agora? Estou sozinho. Lá vou eu. Fui. Agora não tem jeito, bagunça. Você vai ter que pular e correr no meio dos vidros. Por favor, deixa eu ganhar. Por favor, só falta um. Aí, garoto. Meus amiguinhos ficaram. E o bagunça passou mais uma vez. O maluco é brabo. Agora será que é a temida bolinha de gude? Eu não gosto de bolinha de gude. Eu não gosto. Meu Deus. O que é? Eu tenho que ficar aqui, mas eu estou sozinho. Ah, eu vou ter que pausar o vídeo. Eu vou ficar aqui fazendo o quê? 90 segundos parece que é, né? Ah, não. Ah, galera. Daqui a pouco eu volto, porque eu não tenho ninguém para dar paulada na cabeça. Ninguém para fazer aliança. Ninguém para fazer nada. Então não sai daí que eu já volto, beleza? Tirei um super cochilo. Estou aqui sozinho. E agora, eu acho, como atualizou, eu não sei se é bolinha de gude. Mas se for, ali é que eu tenho medo. Eu tenho mais medo da bola de gude do que do chão de vidro. Para quem não sabe, a primeira parte que eu caí no vidro e falei que eu ia voltar, eu demorei demais. Eu demorei mais de um dia para voltar aqui. Ontem eu fiquei tão nervoso que eu parei. Falei, não vou mais. Amanhã eu jogo de novo. Então agora eu estou voltando para emendar o vídeo. Então vamos lá, galera. Bolinha de gude. Vamos ver. Eu não sei se é o último. Eu tenho que escolher par ou ímpar. Se eu acertar, eu ganho uma bola de gude. Se eu perder, eu perco duas. São quatro rodadas para completar. Vamos nessa. Deixa o like, se inscreve no canal. Torce muito por mim. Eu vou começar sempre... Eu não sei, meu Deus. Eu vou de ímpar. Ai, eu não sei, eu não sei. Estou nervoso. Por favor. Cinco! Ganhei uma bolinha de gude. Vamos lá. E agora? Ímpar ou par? Irineu, você não sabe nem eu. Eu vou de ímpar. Eu vou de par. Eu não sei. Eu vou de ímpar. Ímpar. Pronto. Por favor. Deixa eu passar. Ímpar. E... Ímpar, galera. Duas rodadas já foram. Agora eu vou ter que ir de par. Vou ter que ir de par. Vamos ver. Parzeira, parzeira. Por favor. Não deixem eu perder minhas bolinhas. E... Ai, perdi duas. Três vezes ímpar. Tem que dar uma vez par. Não é possível. Par. Vamos ver o que vai acontecer. Estou tenso. Estou tenso. Estou nervoso. Contando. Ai, meu Deus. Mas acho que já deu as quatro rodadas. Ai, garoto. As bolinhas de gude se foram. Até que enfim eu consegui ganhar de novo. Ai, agora. Atualizou de novo. Olha, galera. Está todo mundo aqui. Agora tem o jogo da Lula também. Eu não sabia. Mas eu estou sozinho. É verdade. O que eu preciso fazer? Chegar aqui? Cheguei. Ai, eu estou morrendo. Por quê? Nossa, minha vida. Não entendi. Eu tenho o que fazer. Congratulation, bagunceiro gamer. Você venceu o Squid Game. Parabéns. Ah, moleque. Galera, esse foi a atualização aqui do Squid Game. Round 6. Jogo da Lula. Batatinha frita 1, 2, 3. Do que você quiser. Eu consegui vencer. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. E da próxima vez eu vou jogar com o Rei Arthur. Beleza, galera? Fui. Beleza. Adivine. Vamos lá.